E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim aqui agradecer a vocês e também fazer um pedido para vocês também. Bem pessoal, eu agradeço muito a vocês, sabe? Por terem se inscrevendo no meu canal, sabe? Por serem inscritos no meu canal, sabe? Eu agradeço muito a vocês, né? E também, né? Também, né? Chegamos à marca de 36 inscritos no meu canal. E eu agradeço muito vocês que tiveram a intenção de me ajudar e consequentemente ajudar a natureza também, né? Pois o meu canal é justamente para isso. Para mostrar para vocês a natureza, dar notícias boas sobre o meio ambiente, conscientizar vocês sobre a importância de preservar a natureza também, né pessoal? E eu agradeço muito a vocês por terem se inscrevido no meu canal, por serem inscritos no meu canal, né? Hoje o meu canal tem a marca de 36 inscritos. Eu agradeço muito. Conheço vários amigos que se inscreveram no meu canal, né? Um deles é o Jorge Busso, o outro é do canal lá, o outro é o Edmar Ferreira, né? Lá do canal lá de lá, é chamado Caminho das Plantas, Edmar Ferreira. O Dimir Pimenta também se inscreveu no meu canal, né? Enfim, entre tantas outras pessoas e vocês também que se inscreveram no meu canal também. Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, né? Que estão inscritos. E também, eu tenho pedidos para fazer aqui para vocês também. O primeiro pedido que eu peço para vocês aí, pessoal, é que compartilhem o meu canal com as outras pessoas que vocês conhecem, né? Com as outras pessoas que vocês têm contato aí no WhatsApp, ou que vocês também conversem no YouTube, né? Ah, nos teus comentários, né? Que vocês compartilhem o meu canal ou os meus vídeos, né? Com as outras pessoas que vocês conhecem, seja no WhatsApp, seja no YouTube, né? Enfim, em qualquer parte das redes sociais, dos celulares, né? Dos aparelhos, né? Agradeço muito a vocês, né, pessoal? E o meu pedido é esse aqui, né? Que vocês compartilhem os meus vídeos com outras pessoas ou compartilhem o meu canal com outras pessoas que vocês conhecem, né? E também, agora, eu faço um outro pedido aqui, muito importante para vocês também Olha só, pessoal, cuidem do meio ambiente, né? Esse é o meu pedido aqui também Cuidem da natureza, ajudem a natureza Plantem árvores, economizem água e energia Reciclem o lixo que dá para reciclar, tipo uma garrafa pet, né? Alimentem os animais, igual, no caso, que é, igual eu e meu pai fazemos aqui, né? Que é alimentar os pássaros rolinhos e os partais com canjica E ainda dar água para eles beberem, né? Façam mesmo também, pessoal Façam isso também Alimentem os animais dessa forma também E bem, pessoal E esse foi o vídeo de hoje Eu agradeço a todos os inscritos E também, eu já fiz esses pedidos aí que eu queria fazer para vocês também Que Deus abençoe a todos Até logo Fui Fui